Leite, Rabanadas, Lealdade e havia aí outro... Zul, não é? Luzul! Se não me lembrar de todos, vocês estão aí prontos para me dizer, hein? Leite Lealdade Zul Rabanadas Yeah! Isto é lista Ó a ONGRA Isto é lista Ó a ONGRA Ó a ONGRA Isto é lista Ó a ONGRA Isto é lista Ó a ONGRA Isto é lista, folha É lista ómega, só mesmo agora Aumenta o instrumental da trilha sonora Sabes como é que é a lista ómega agora Agora o ETS que não pude bem embora O que é que está a passar? Eu sou a minha cru Neste momento eu sou souro porque eu sou o azul O que é que está a passar? Eu sou aquele chavalo É o ETS que tu já fiz o lógico, é o cavalo Sabes como é que é? Então agora o que eu vou fazer? Oi meu Deus, estou a ver tanta luz E eu quero me esconder Parece um abuso de truques E não vai dar o que eu estou a animar Tu sabes como é que é agora Eu estou colocando a cá E sinceramente na minha cabeça não sei nada Há muito leite eu vou fazer a rabanada É desse mundo aqui na linha da frente E tu sabes como é que é o que é que está a passar? O instrumental é rabanada, é o doce do natal O baila tal chegou, o baila tal disse Eu era azulinho e que não tinha compromisso E sinceramente, enquanto eu estava no sul Ele não me deu uma prenda, deu-me um chudo no cubo Mas não vou estar no sul, não vou estar no lugar E não vou estar no lugar Eu é o ETS quando o time agora só vou improvisar E sinceramente agora eu expulho o verdade É lista Ómega, a rainha dali é o barco É lista ómega, a rainha dali é o barco Eu é o ETS agora só vou improvisar Isto é lista, ó, me ganho, quero ver a mão no ar Estamos na arela, quero, filho, quero gritar Isto é lista, OK Isto é lista, OK Mais alto, OK Isto é lista, OK Isto é lista, OK Isto é lista, OK Mais um bocadinho Aí, ô menino, agora tu para e não estás a gritar Sinceramente, neste momento é pra ti que eu vou rimar Tu sabes como é que é agora, se te identifica Tu podes gritar, tu estás com a melhor equipa De lá que eu falo, havia um chabal A tese quando rima, aqui só neste intervalo E tu sabes que o gol que começa, eu já não me calo Quem não votar na obra, que eu mereço, é um moção A tese é só que chega pra fora, a mão no ar Sabes quantos são, só na improvisação Onde é que está o dono, que vai ser o campeão Mas eu já disse aqui à frente Que nesta lista não interessa ao presidente E mesmo agora, para ir dizer esta gente Que é por isso que esta lista é a lista mais que funciona Vamos lá, vamos lá Isto é lista, OK Isto é lista, OK Isto é lista, OK Isto é lista, OK A melhor lista, OK A única lista, OK Estou matado, gente Estão juntos ou não estão juntos? Pode chutar, pode chutar Estão juntos ou não estão juntos?